Fala, Desbravador! Você que tá conosco nessa noite, você que vai assistir depois, estamos hoje com mais uma especialidade, especialidade de poríferos e sequidários. Acho que é assim que se fala, tá? Aquidários, beleza? Então, ó, você que chegou aqui depois, a especialidade vai estar aqui na íntegra, aí você só faz a prova teórica e mostra as práticas aí pro seu diretor, beleza? Beleza? Você que tá aqui com a gente, você mostra pro seu diretor, e se o seu diretor quiser um certificado com o nosso brasão da região e tal, me procura lá no direct, tá bom? No Kadoch DBV, que a gente vai te enviar aí um certificado da especialidade, mas eu só envio o certificado pra diretor, beleza, Desbravador? Eu não envio o certificado pra Desbravador em si próprio, não, somente pra diretor. Este canal é um canal feito por Desbravadores, pra Desbravadores, pra você que chegou aqui de uma pesquisa da especialidade, você caiu no canal certo. Nosso canal é o Kadoch TV DBV, é um canal feito por Desbravadores, pra Desbravadores, como já te falei agora. Se você não é Desbravador, mas se você é escoteiro, não tem problema nenhum, você tá no canal certo, porque nós também somos amantes do escotismo, nós praticamos a mesma arte. E se você não é Desbravador, não é escoteiro e é bandeirante, não tem problema nenhum também, meu querido, você também tá no canal certo, porque aqui nós também praticamos o escotismo como um todo, e esse canal é pra você, beleza? Como eu já te falei, estamos com a especialidade nova hoje, e nós temos um instrutor, que é o nosso convidado especial de hoje, e eu vou chamar ele aqui, ele vai aparecer desse lado de cara da minha tela, é o David Carvalho, regional da Sexta Região, ele vai aparecer agora, ele vai aparecer agora do meu lado, ele vai aparecer agora do meu lado, aqui do meu lado, aqui, ai, vai aparecer, aí, Major, meu lindo! E aí, meu lindo, tudo bem? Beleza, mais uma noite de estudo, né? Então a gente tá hoje aqui, para mais uma especialidade, tá bom? E eu quero primeiro, aprender junto com todo mundo, o nome da especialidade, que eu não posso até falar, é difícil, eu falo que é especialidade de corais e águas vivas, não é assim? O tema da especialidade... Também tem, também tem, tem um negóciozinho também aí, aí sabe... Isso aí, né? Como é o nome da especialidade? É Poríferos e Sinidários, Poríferos e Sinidários. Poríferos e Sinidários, eu acho que eu... Tá bom? Então, David, vamos começar pelo começo, né? Para quem não conhece, esse rapaz aqui, que é a tela invertida, esse rapaz aqui, é regional da Sexta Região, aqui da Associação Cearense, é um amigo da nossa região, um dos nossos instrutores de outras regiões, né? Ele tá aqui com a gente essa noite. Meu querido... E a amizade é grande também, viu? Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, é uma alegria imensa estarmos mais uma vez aqui na terceira região, tá bom? Já é uma parceria forte, parceria forte aqui, fechada, tamo junto sempre, e falar sobre especialidade, sobre instrução, é outra coisa que eu gosto muito. De todas as áreas que eu trabalho no clube, né? Talvez essa parte de instrução é a parte que eu mais me identifico, eu gosto. Júnior, eu gosto de ensinar. Eu sou apaixonado por isso. Sou professor, né? Então, ensinar é algo que, para mim, a gente sente feliz e realizado nisso. E aí, desbravador, hoje a gente vai falar sobre esses dois seres vivos e dentro do reino animal são os dois filos mais simples, tá bom? Professor, o que é filo? Ah, dá uma pesquisada aí, tá? Dá uma pesquisada para você saber o que é filo, tá bom? Mais de toda sorte, lembra-se que a gente pode classificar aí os nossos seres vivos desde a sua espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, até chegar ao reino. Então, esses aqui são os dois filos mais simples que tem, tá bom? Esquece disso não. E aí, você, talvez, por esses nomes complicados, né, poríferos, unidários, talvez, talvez, você fica assim, que troço é ele? Diga de passagem, você conhece muito bem, porque as grandes famílias dos poríferos são compostos pelas esponjas, pelas esponjas, né, pelas esponjas do mar. E os cinidários, talvez, a gente vai encontrar as anêmonas do mar, e vai encontrar as águas vivas. E aí, meu amigo Júnior, deixa eu te dizer, galerinha que curte um pouquinho de desenho animado, aqui, lá e tal, talvez, se sinta mais mais conhecedor desses vídeos. É, aí, quando a gente fala desses desenhos animados, quando fala de esponja, talvez, já pense em desenho animado, quando você fala de anêmona, casinha de peixe, lembra de outro aí. Enfim. Mas vamos lá. Pessoal, a gente olha para uma esponja do mar, e a gente olha, talvez, também para uma água viva, e aí a gente se pergunta, eles são, de fato, animais? Eles não se parecem com outros animais que a gente conhece, né? Se a gente for olhar para a família dos insetos, ou a família ali, são os artrópodes, né? Falar dos artrópodes, ou falar sobre alguns tipos de vermes, né? Os próprios animais vertebrados, como os peixes, os anfíbios. Você olha para os poríferos, você olha para os sinidários, e você não consegue ver semelhança. Eles são, de fato, animais? Deixa eu dizer para você, são. Existem aí, pelo menos, algumas características, características que transformam um ser vivo, indica que esse ser vivo é um animal, tá bom? Primeira característica é que eles são seres pluricelulares. Então, tem mais de uma célula. Nenhum ser vivo, nenhum organismo, ele vai pertencer ao reino dos animais se ele não for pluricelular. Em outros reinos, como Monera, quando a gente conversou aqui sobre bactérias, ou vírus, vocês tiveram a oportunidade de conversar uma outra oportunidade aí, na região, não me lembro com quem foi, João, passou aí, vírus. Arrumina que vocês conversaram também, não? vírus. Não, aqui não, a gente falou bactérias. Foi bactérias, né? Então pronto. Foi bactérias, foi bactérias. Na verdade, quando a gente vai, acho que foi em outro canto que eu fazei vírus. Oi? tem gente perguntando aqui nos comentários sobre os códigos. Desgravador, não tem código, tá, Major? Então, ó, aqui a gente está estudando uma aula teórica. Se tu, na prova, ficar reprovado, ei, tu tem que voltar aqui e estudar de novo. Entendeu? Tu vai provar que estudou especialidade, tu passando na prova. Se tu não passar, aí tu tem que estudar, tem que ver a live toda de novo. Viu? Então não tem código. Continua. Só pronto. Preste atenção. Tem que entrar pra cá, né? É, agora eu estou do outro lado. É. Estou, estou aqui. É porque é televisivo pra mim. Pra mim também. Pra mim também. Mas vamos lá. Se liga. Então, a primeira característica, eles são seres pluricelulares. Pluricelulares. Outra característica é que todos os seres vivos que pertencem à classe de animais, ao reino dos animais, eles são heterotróficos. Mas não é um tipo qualquer de heterotrófico. É o que a gente chama de heterotróficos por digestão. Professor, que troço é isso? Todo ser que é heterotrófico, ele não produz o próprio alimento. Então ele tem que buscar o alimento em uma outra fonte de vida. Então ele vai ter que se alimentar de alguma planta, de algum animal ou, enfim, né, ser carnívoro, herbívoro, alguns seres vivos são hematófagos, né, se alimentam de sangue. Mas ele tem que buscar. E ele tem que buscar esse alimento passando pelo processo de digestão. Então todos os animais, eles fazem um processo de digestão mais específica. Ele tem um sistema digestório, por mais que os poríferos, eles são muito simples, do sistema digestório deles, eles fazem esse processo de digestão. Então são essas duas características. São pluricelulares e são heterotróficos por digestão. A esponja do mar faz isso. Viu, ó? Então é muito importante para que você não tenha que assistir três, quatro vezes a mesma live. Anota o que a gente está falando aí, ó. Já as esponjas do mar são animais? São sim. Você vai anotando as observações aí, prestar atenção na aula, que é para você não dar ratada depois. Desculpa, professor. Continua, professor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí vem essa ideia. A esponja do mar, tudo bem, é um animal, mas ele é muito considerado um animal que a gente chama de ser vivo filtrador. Por que a gente chama ele de ser vivo filtrador? As esponjas do mar, elas têm algumas características. que moldam ela. Isso torna eles poríferos. A primeira é porque o corpo deles são revestidos de poros. E através desses poros que eles fazem um processo de filtro. Entendeu? Do filtro. Eles filtram a água, eles filtram e é a água por onde vem o alimento. É como se fosse uma peneira. Foi através da ideia da esponja do mar que a gente desenvolveu a esponja que a gente usa em casa. Entendeu? Essa ideia de ela poder filtrar a água, sugar a água. Entendeu? Foi a mesma ideia. Então, essa é a primeira característica dos poríferos, da esponja do mar. A segunda característica que a gente pode dizer e apontar dos poríferos é que eles são seres césseis. Césseis, Júnior. O que é um ser césseo? É um ser que não tem a capacidade de se locomover. Ele fica lá. Onde ele fica fincado no substrato lá, pode ser uma rocha. Ele se move na corrente que está no mar? A corrente que está no mar? Não? Não, não. Ele fica fixo. Para haver essa possibilidade seria que a pedra onde ele estivesse fixa fosse arrancada fora. Aí ele se movia porque a pedra se moveu, mas isso é muito improvável. Então, essas são as duas características que a gente aponta, tá bom? Aponta e torna eles os poríferos. Claro, ainda são mais simples, muito mais simples. E talvez vocês vão ter que pesquisar para desenhar ou colocar a imagem no trabalho de vocês mostrando a estrutura, tá bom? dos poríferos e dos sinidagos. Tá? E aí, por isso que eles são filtradores. Porque como o seu corpo são cheios de poros e eles ficam lá sempre imóveis, isso faz com que eles só consigam se alimentar com base no que passa por dentro dele através da água. Então, o que passa dentro dele pela água, ele filtra, joga a água, vamos dizer assim, joga a água fora e fica com os alimentos para ele. É assim que o porífero se alimenta. Uma esponja do mar se alimenta. Show de bola? Show. É mais ou menos a fotossíntese, né? A luz bate. É. a fotossíntese produz, produz, né? Todo porífero é fixo? Sim. É cíntia, né? Cíntia. Todo porífero, todo porífero, toda esponja do mar, ela é fixa, ela não se move. Por isso que a gente disse que ela tem, elas são animais césseis. Tá bom? São animais césseis. Para tu ter ideia, a esponja, deixa eu mostrar até uma imagenzinha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Ah, tá aí, é como seria uma esponjazinha do mar. Tá bom? Olha aí. Ela é cheia de poros. A água entra e sai por cima. Cadê? Tá aqui. Que aqui é o ósculo. Esse ósculo é como se fosse a boca da esponja. Ela suga e elimina a água pela parte de cima, pelo ósculo. E dentro dele tem as partículas que são as partículas que digerem o alimento. Essa parte dentro que é vazia é o átrio. E a boca de cima é o ósculo. Deu pra entender aí? Pronto. Pra quem nunca viu uma esponjazinha existem várias formas, mas esse aqui é o exemplo de uma esponja, tá bom? Cadê? Tá aqui. Esse aqui é uma esponja de verdade. Elas sempre vivem muito nos lugares mais profundos. É comum a gente encontrar sempre em água salgada. Então por isso que é difícil a gente ver esponjas do mar. Porque elas não ficam muito próximas uma praia. As orlas da praia são mais em lugares mais profundos. Então você tem que de fato fazer mergulho pra poder ver. E é muito difícil você ver em água doce. Elas são... Opa! Chutei o tripé. Elas são muito comuns em água salgada. Show de bola? Esses aí são os... Esses são... Esses são aí os poríferos. Os cinidários talvez você vá ouvir aí uma expressão chamada em vez de ser cinidários é quinidários mas é o mesmo ser vivo vai depender aí do autor. Os cinidários eles eles são um pouco parecidos tá bom? São um pouco parecidos com os poríferos mas aí eles têm umas estruturas um pouco maiores tá bom? Na verdade essa palavra cinidário essa palavra ah, tá pesquisando mostrar outras esponjas É, pra mostrar que a esponja do mar ela não é para tirar no desenho quiseram brincar e botar quadrado aí, mas não ó ela é redondinha tá? Ela é redondinha viu? Na verdade essa palavra cinidários ela vem de um termo um termo grego que significa quinidós quinidós que significa urtigante que queima isso acontece exatamente pelo fato de que boa parte dos animais que pertencem aos cinidários eles sejam animais que causam algum tipo de tem algum tipo de veneno que causam dor que tem esse efeito urtigante né? Que queima tá? Então quem que vai pertencer a esse reino? A Nêmana do Mar os corais que a gente conhece a Hidra tá? A Hidra ela lembra muito lembra muito uma planta tá? Ela é é semissécio porque eu digo semissécio no livro nos livros você vai dizer que ele é um animal sécio porque ele ele se ele se movimenta ele se locomove Júnior de maneira muito lenta ele dá umas cambalhotas é muito engraçado ele dá tipo uma cambalhota pra poder se mover se movimentar mas existem outros é aí tem alguns né? Vira assim só a imagenzinha pra gente ver aí alguns então você tá vendo a Nêmana do Mar os corais enfim vamos lá bem os estinidários eles são divididos em dois grupos tá bom? que são os pólipos e são as medusas são esses dois grupos que a gente divide tá bom? pólipos e medusas tá bom? os pólipos eles são aquele grupo que fazem poucos movimentos tá bom? ele tem as estruturas mais cilíndricas quem faz parte dos pólipos? talvez o grande representante seja a Nêmana do Mar nunca viu? eu acho que você viu não lembro não sei se você se lembra de um desenho animado que um peixe ele ele acaba fugindo sendo pegue ali pela correnteza e o pai vai procurar esse peixe acho que você já viu esse desenho em algum lugar e é o peixe palhaço o peixe palhaço são animais bastante indefesos e ele só consegue se proteger porque vivem dentro de uma anêmona do mar que é um tipo de cindário e esses animais eles causam alguns choques né urtigantes mas o peixe palhaço não sente eles são imunes ao efeito urtigante da anêmona aí eles vivem dentro porque aí nenhum animal que vai ser seu predador Júnior vai vai pegá-los eles são imunes tá isso é uma anêmona a do outro lado lá é uma medusa eles não tem mais esse formato mais fixo eles parecem sempre um guarda-chuva né quem que faz parte deles ah quem faz parte deles são as águas vivas né as águas vivas tem outro grupo que a gente chama de colônias que é as caravelas que não é um único animal são vários animais que compõem uma estrutura completa que parece só um são as caravelas tá bom é pessoal a gente tem que ter cuidado com esses animais que são urtigantes tá bom em toda a sua em todos os animais que tem esse efeito tomem cuidado mas nós estamos falando sobre os animais que são cimidários oi você falou sobre os animais cimidários tem um veneno e tal é a raia seria um cimidário não 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 existe eles já são animais bastante evoluídos eles a grande diferença é porque por exemplo a raia elas são animais que tem uma coluna vertebral isso dá um porte muito grande esse tipo de animal os poríferos não possuem nem os poríferos nem os cimidários nem nem outros nem verminoses nem os artrópodes os moluscos todos esses animais mas eles são bastante simples eles não possuem uma coluna uma vértebra ok tá bom ok então é uma coisa que você tem que entender viu desbravador não é porque vive no mar que é peixe tá a gente às vezes confunde muito como a gente tem costume de confundir fungo com planta ah o cogumelo é uma planta não é um fungo mas parece uma planta é parece a alga é uma planta não a alga não é uma planta a alga ela pertence ao reino dos dos prototistos mas não é uma planta por mais que se pareça faça fotossíntese mas não é planta entendeu então vamos lá quais cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala sobre sobre uma água viva por exemplo olha primeira coisa pessoal aquele efeito queimante urtigante que causa ali é um veneno é uma toxina que ali inflama a pele e isso arde muito então o que você vai fazer você vai fazer uma massagem para passar não por quê porque aquele efeito é venenoso e ele pega na pele então se você pega ele vai passar para outra parte do corpo então esse efeito urtigante pode o interessante é que a gente já lave lave vou lavar com qualquer água não deixa eu te dar um conselho use a própria água do mar para lavar se você está nadando e foi pegue por uma água viva e queimou use a água do mar água salgada ou soro fisiológico água doce não é bom para isso porque a água doce é um ambiente oposto da água viva e isso pode acabar inflamando mais tá bom então não use não coce tá bom não coce tem algum pedaço da água viva que ficou presa não o tire com a mão então use um outro objeto uma luva se possível entendeu para tirar tá lave bastante e aí se dirija a um hospital caso a dor persista persista mas não é um negócio que vai durar muito tempo não tá bom jogando a água salgada já vai dar uma aliviada agora se você jogar água doce a dor vai piorar porque vai ativar o veneno tá bom e aí me diz uma coisa digo falando nessa maniagem se for ventura um desvalador for queimado por uma água viva porque eu sei que a gente mora no litoral e a gente tem muita não sei se aqui no litoral for queimado por uma água viva pode ter ele vai seguir aquela mesma sequência tipo de queimadura de primeiro grau de segundo grau de coçar demais ou de ser fatal de algo do tipo é somente a ardência e a coceira depende vamos dizer assim depende da ferroada dos tentáculos boa parte desses animais são os tentáculos então quanto maior for os tentáculos o maior vai ser o efeito porque pessoal isso aqui não é uma queimadura como a gente faz por combustão não é isso é um veneno é uma toxina então baseado no tanto de toxina que você vai receber é que vai vai basear o nível de dor nível de dor então por exemplo você não vai ver aqui uma queimadura de terceiro grau não ela vai ficar vermelho pode dependendo do tamanho vamos dizer assim da ferroada dos tentáculos ele pode até fazer bolha mas não chega a cortar a carne como uma queimadura de terceiro grau mais dó imune então quanto mais veneno pior a dor e deixa eu te dizer a dor dentro do processo que a gente chama do processo medicinal ele ele é bastante grave entendeu quando eu falo grave não é o sentido assim que ah o risco não não é isso mas a nível de dor ele mexe com o processo neurológico do nosso corpo entendeu então se a dor persistir leve ao hospital ele pode ser alérgico ao veneno entendeu mas boa parte das levam esse choque são essas pessoas elas não sofrem tanto não tá bom vai sentir a dor vai ser o gigante vai queimar muito coçar muito mas passa dependendo do tanto de do que ele leva tá bom então se permaneceu a vermelhidão procure o médico aí você pode ter algum tipo de alergia ao veneno e ele vai ter vai prescrever a melhor forma tá bom podemos continuar show pode continuar pronto água salgada então você já percebe se a água viva queimar a gente pode não é não pessoal não isso acontece muito em filme em série essa história de que a urina tem um efeito não não tem não tem use a água salgada ou use soro fisiológico você como clube se organize você vai levar pra praia leve soro se preocupe também a gente não vai lhe dizer que você tem que se preparar com seu desbravador em água corrente como é o mar porque você sabe disso né diretor e você desbravador sabe que não pode sair da vista do seu diretor mas você foi queimado por uma água viva use a própria água lembre que a urina ele é um líquido produzido através da ureia e você sabe disso mas ureia eles são toxinas que estavam dentro do nosso corpo que estão sendo eliminadas então não existe isso entendeu não existe agora a água quente né naquela hora pode dar uma sensação de alívio uma sensação de alívio mas não é por causa do da urina por causa da temperatura que ela tá que ela já é um pouco mais quente entendeu todo o processo mas não pelo amor não vão fazer isso não meu povo tá não vão não vão não invente isso não por favor cheio de água ali você vai fazer um negócio desse não pega a água e joga por favor não é porque você vive no Bear Grylls que dá certo não por favor é porque é bonito essas coisas na internet mas não 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 tá bom vamos lá é tem um outro ser vivo que é muito parecido com os incinidários quem chama de é kinet kinetóforos né eles são conhecidos como muito por lá como carambola do mar tá bom a gente pode apontar ele como animais muito parecidos com incinidários mas eles apresentam aí umas estruturas um pouco mais específicas eles continuam pertencendo a esse reino eles não conseguiram evoluir para um reino diferente mas eles são um pouquinho mais evoluídos tá bom então eles são animais muito planktônicos então são muito pequenos e eles apresentam caras bastante bastante distintas eles vão parecer como se fosse uma água viva pessoal como se fosse ela penteada tivesse uma cabeleira tá bom parece muito com água viva e tem os mesmos efeitos surtigantes tá bom diga de passagem mesmos efeitos surtigantes vamos não 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 vou passar pois é não foi um caminhão parece que passou a cidade todinha diz agora não não é porque você tinha falado plankton aí eu tentei como a gente tá seguindo essa linha aí do do bob esponja né do desenho porque isso serve muito de referência pode parecer até besteira mas isso serve também como referência né e tem um tem um plankton aí você falou aí aí você falou que ele é uma carambola carambola do mar né ele é semelhante a ele só pra gente ter uma referência assim porque ele querendo ou não ele é assim não 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 tem nada a ver é não 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 o plankton que tá lá no desenho animado ele tá se referindo a um plankton que é um animal unicelular tecnicamente unicelular não que ele seja tá bom porque o plankton sempre é formado por alguma coisa então por exemplo a gente tem os plankton que são formados por cianobactérias e algas a gente vai ter outros planktons que vão ser formados só por algas então e a gente tem dois tipos de plankton existem planktons que trabalham com fotossíntese que são os fitoplankton e os planktons que trabalham sem fotossíntese então os ooplankton eles são a base da cadeia alimentar dentro marinha né dentro d'água mas não são a mesma coisa não são a mesma estrutura tá bom eu não tenho uma imagem aqui de um de um sitenóforo não tenho aqui infelizmente não tenho como achar pra vocês sitenóforos a gente pesquisa aqui a gente pesquisa na internet viu tá bom sitenóforos é sitenóforos pode pegar por sitenófora sitenófora também é a palavra mais é e o fó é PH vamos colocar esse lá de caratela por fora é PH tá bom vamos lá então já falei sobre alguns cuidados o ambiente que eles vivem já falei sobre a queimadura sobre a estrutura eu já comentei um pouquinho sobre a estrutura pronto um exemplo um exemplo tá bom tem outros tem um que é tão bonito pessoal que ele ele tem uma ele tem uma cabeleira zona que é muito massa que são os tentáculos toda medusa são ricas em tentáculos tá bom e eles são pequenos comparado as águas-vivas tá bom as águas-vivas eles tem tipo um guarda-chuva não sei se vocês conseguem ver tem um formato tipo de guarda-chuva abre a tela para ele mostrar a água-viva ah para eu mostrar né tá aqui elas tem tipo um guarda-chuva aqui por cima como se fosse um casulo um chapéu os titenóforos eles não tem essa estrutura de chapéu são compridos né as águas-vivas são mais comuns em que área tipo é oceanos mais quentes oceanos mais gelados oceanos mais gelados é a gente está geralmente a 15 metros da da praia é só em água profunda vamos lá é é é esse aqui é é já vi ele é bonitão sim eu acho bonito esses tentáculos aqui pessoal eles eles têm um efeito esse tentáculo aqui tem um efeito urtigante tá bom então viu isso viu água-viva não vai ah eu vou brincar não não é assim não viu não é assim não mas vamos lá boa parte desses animais eles vivem no fundo do mar são poucos e esses poucos são os incinidários móveis que chegam a orla da praia mas a maioria são 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 de fundo do mar entendeu então eles gostam de ambiente um pouquinho mais frio porque o fundo do mar é mais gelado mas esses que são mais soltos né são tem movimento se movimentam eles conseguem chegar a orla então é comum a gente ver na orla do Brasil que é um ambiente bastante tropical você encontrar muita água-viva na orla da praia na areia entendeu é muito comum você ver então você vai encontrar água-viva que vai estar um ambiente um pouquinho mais gelado agora quanto mais gelado for talvez a gente não vai encontrar muito ser vivo porque ah talvez aí só com só com as aves e os mamíferos eles conseguem ter a própria produção de calor os outros animais eles se adaptam à temperatura do ambiente então os répteis anfíbios os peixes e todos os animais invertebrados inclusive os poríferos e os cindidários eles se adaptam à temperatura do ambiente então maioria dos animais não se dão bem em temperaturas muito frias porque eles iam se adaptar a essa temperatura muito fria e aí eles não se encaixam muito bem com isso não o que a gente chama de animal de sangue frio futebol estamos juntos ó como é a estrutura de uma de uma água viva a gente já falou dos poríferos eles têm os poros o átrio que é a parte interna dele e o ósculo que é por onde a água filtrada passa dentro dos átrios existem as partes digestivas que aqui o plâncton que passa por dentro dos poríferos eles se alimentam já os cindidários eles têm outra forma de se alimentar ele vai ter uma cavidade que a gente chama cavidade do corpo e uma boca embora eles tenham boca lá o outro tem um ósculo aqui eles têm boca essa boca fica sempre na parte de baixo do da água viva então ela entra e fica dentro da cavidade do corpo porque como eles não tem estrutura óssea eles são bastante vamos dizer assim molengas são bastante moles ele é bastante vamos dizer assim como se fosse um vácuo dentro dele tá bom e é por ali que eles se alimentam esse efeito venenoso urtigante que eles têm é exatamente para que eles lancem a toxina e o ser vivo que eles vão usar para se alimentar eles não tenham como se mover devido a dor tá bom eles têm um negociozinho que eles chamam de sinidócito e se concentram isso exatamente nos tentáculos é um ferrão deixa eu mostrar para vocês como se fosse um ferrão agora aqui é porque a gente aumenta o tamanho entendeu mas é como se fosse um ferrão ele ferrou lá o o ser vivo que ele quer se alimentar e através dali eles buscam o alimento até a boca tá bom eu quero que no trabalho de vocês quando vocês forem mostrar para o diretor de vocês coloque o desenho de um de um de um porífero de um cindário do tipo pólipo que eles têm a mesma forma tá um pólipo nem mandando uma agora é invertido como ela é sécio ela é fixa no chão os tentáculos ficam para cima e a boca também para cima tá bom só para a gente poder encerrar meu amigo eu queria falar sobre talvez um grupo de cindários que a gente conhece bastante que são os recifes aqueles recifes que a gente encontra ali é um grupo de cindários fixos tá bom esses esses corais eles são feitos de calcário tá bom e dão essa origem a estrutura que a gente vê dos grandes recifes tá bom e eles têm uma importância imensa dentro do ambiente marinho porque são através desses recifes de corais que eles se tornam boa parte do nicho ecológico de habitat ecológico de vários animais então muitos poríferos muitas esponjas elas ficam fixas elas ficam fixas em em corais muitos outros animais como siri enfim eles habitam então os corais em si eles têm um valor extremamente econômico pra gente no sentido que ele tem uma grande biodiversidade tá bom uma grande biodiversidade e também faz um processo de filtração e aí a gente consegue encontrar muitos nutrientes nesses corais tá bom que a gente usa então tem uma importância muito grande basicamente toda a orla da praia acaba tendo um recife nem que seja pequeno ou um grande eu pesquisei aqui tem um recife de coral deixa eu ver o nome ele é o maior do mundo olha aí tem uma extensão Júnior de 2.300 quilômetros esse recife de coral 2.300 é marrechão meu filho pra você andar 2.300 quilômetros tá bom e ele fica né ele fica numa ilha chamada Queensland na Austrália nordeste da Austrália tá bom por esse recife você vai encontrar por esse recife você vai encontrar ilhas você vai encontrar várias estruturas de corais é lindo de se ver tá bom é bacana é bacana é bacana oi quando o navio naufraga aí você percebe que se cria ali todo um sistema um sistema de ecovida ali né aquelas estruturas que se fixam no navio também são corais sim sim os corais eles vão se prendendo em estruturas bastante fixas e lembre comigo que madeira ele é um recurso de vida né ele é vida a madeira em si e se é vida ele é decomposto e vai ser uma nutriente então esses cantos que já eram bastante nutrientes é um lugar bastante propício a formar corais agora é claro eles vão depois que eles se alimentam eles se calcificam tem calcário nele parecem rochas tá bom rochas então quando você vê um coral um coralzinho pequeno enterrado na areia não adianta você cavar porque ali não é um pedacinho de rocha não a estrutura é imensa você ia morrer de cavar 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 e a pedra ia ser cada vez maior entendeu cada vez maior deixa eu te fazer uma pergunta que não é eu que quero saber não é o Brasil que quer saber tá é todo mundo que tá aqui na live como que um exemplo o Titanic não gosto muito do documentário tá bom e eu vi nas imagens do Titanic que eles tem alguns corais e tal algumas estruturas como que o navio ele afunda e como que o coral ele se fixa no navio como que ele surge como que ele cresce ele como que ele aparece ali no navio pronto a água em si pessoal é eles eles carregam vida boa parte daquilo que a gente fala de biodiversidade marinha ele é carregado e essa e e esse e aquilo que é carregado pela água tem vida também são os fitoplanctons ou os planctons eles estão lá dentro da água de maneira minúscula a gente não consegue ver e a mesma coisa acontece com os objetos em estrutura calcária que vão formar os recifes os corais eles são carregados pela água até poderem se flocar que a gente fala floculação eles se juntam para poder montar a estrutura a vida é carregada pela água dentro do recurso marinho tá bom? ok então é a medida que a água vai carregando esses esqueletos de calcário eles vão formando os corais dos recifes e ali vai ganhando vida bom? ok desbravador agora é com você tá bom? eu quero que você faça um relatório topzera explica as estruturas deixa eu te perguntar como é que uma esponja do mar se reproduz? como é que um sinidário se reproduz? se você já souber coloca nos comentários aí que daqui a pouco a gente coloca aqui tá bom? professor eu queria abrir já que a gente já concluiu toda essa a parte teórica e eu quero saber da produção se tem alguma pergunta pra gente poder encerrar aqui qual a função dos corais? é como eu disse pessoal a função do coral hoje eles têm uma função muito grande dentro do conceito de biodiversidade ele serve como habitat para vários outros organismos nele por exemplo uma coisa que a gente vê muito os corais eles servem como barreira para evitar erosão como a água ela está direto em contato com a areia isso pode provocar erosão é bonito de se ver por exemplo uma falésia a falésia é muito bonita aquilo é provocado pela maresia e a erosão da água mas quando não controlado ele pode destruir todo um espaço tá bom? todo um espaço e aí os corais servem de barreira para isso também deixa eu te dizer sobre carga elétrica aquele choque que a gente fala é um veneno um veneno e essa toxina quando a gente fala desse choque elétrico ele é esse veneno essa toxina tá bom? essa toxina mas não é de fato um choque um pulso elétrico mas sim existe alguns desses animais que tem um efeito luminoso lembre-se comigo isso é uma questão mais de física toda matéria é composta por prótons e elétrons dos seus átomos e quando há alguma diferenciação dessas cargas a gente tem uma carga elétrica tá bom? mas o que parece ser um choque elétrico não é o que parece ser choque elétrico não é é toxina mas a toxina urtigante lembra um choque elétrico uma fisgada é uma coisa como um choque elétrico né? é eu não sei se alguém eu já tomei um choque já tomei um choque e é desesperador eu fiquei preso eu tava tentando desligar uma extensão Júnior e aí eu encostei só o dedo no ferrozinho cara eu fiquei preso papai teve que desligar a energia pra eu soltar é desesperador desesperador então essa mesma sensação é só no local mas você trava na mesma hora de dor você já tomou um ferrão de água viva? não não tomei espero não tomar eu não procuro isso sabe? vamos lá outra pergunta aí a gente tem não temos mais perguntas não temos mais tá bom? então quero agradecer professores pela sua disponibilidade por ter nos ajudado mais uma vez em mais uma especialidade eu quero agradecer também a você do gravador que nos acompanhou aqui que fez suas perguntas que fez suas anotações e tenho certeza que fará uma especialidade aí com bastante conteúdo ó lembrando que o que a gente passou aqui é uma visão geral daquilo que você precisa saber sobre a especialidade é tudo não, não é nada impede de você continuar estudando a especialidade pra se aprofundar cada vez mais é uma especialidade muito interessante se você tiver alguma dúvida e você quiser procurar o professor eu vou colocar o Instagram dele aqui ó tá bom? produção vou colocar o Instagram dele aqui ó o Instagram tá bem aqui debaixo de mim aqui ó aqui ó o David ele tá aqui ele é um cara é ele é um ele não tem muito tempo não porque ele é professor mas quando ele quando ele vê com certeza ele vai responder a sua pergunta tá? o meu também tá aí tá mais pro lado não tá mais pro lado de cá e o do Kadosh também tá bom? então se você não é inscrito se você não segue se você não me segue e se você não segue o Kadosh segue a gente aí nas redes sociais e se você não se inscreve no nosso canal não se inscreveu ainda ainda você vai se inscrever agora porque você vai ser mais um Kadoshiro e vai estar aqui com a gente tá bom? meu lindo meu muito obrigado tá? eu que agradeço e eu queria que você fizesse uma oração né? pela especialidade por todo mundo que tá aqui com a gente e em breve voltaremos com mais algum conteúdo muito interessante pronto, pronto pessoal eu queria agradecer demais eu já disse pra vocês eu me sinto em casa quando eu tô na terceira região é um lugar que eu me sinto bem o Júnior é um grande amigo que eu tenho então é aqui né? é um grande amigo que eu tenho e eu gosto demais de estar com vocês tá bom? segue a gente lá no Instagram precisar de qualquer outra informação a gente tá aqui à disposição tá bom? informação qualquer tá bom? pode ser sobre especialidade como também pode ser sobre outros assuntos desse universo a gente tá como a gente falou a gente gosta de ensinar então chega junto precisar nós estamos sempre à disposição sua tá bom? tudo mais segue lá estamos juntos vai vendo aqui o que a gente faz no meio do mundo né? vamos orar? onde você tá aí? por favor feche seus olhos é um costume nosso nos levarmos elevar o nosso pensamento a Deus então vamos fazer isso tá bom? onde você tá aí feche seus olhos querido Deus querido Deus e querido Pai te agradecemos Senhor porque o Senhor está aqui neste lugar o Senhor é uma grande fonte de inspiração é do Senhor que emana toda a sabedoria e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sempre poder aprender sempre poder estudar e desenvolver a nossa parte mental te agradecemos também pelo desenvolvimento físico e principalmente pelo desenvolvimento espiritual te pedimos que o Senhor cuide de cada desbravador de cada pessoa que está aqui neste momento assistindo essa transmissão e que através dos estudos que cada um que tiver eles possam cada vez mais aprender desenvolver e conhecer outros tipos de seres vivos cada um deles parte da criação que emana da infinita sabedoria do Senhor que o Senhor esteja conosco nos abençoe é o que nós pedimos em nome de Jesus amém meu lindo tamo junto desbravadores que estão aqui com a gente também sem mais para o momento me despeço dizendo que leões andam com leões eu o David e todo mundo que está aqui com a gente somos mais terceira valeu pessoal tamo junto se inscreve no nosso canal até mais